E hoje eu vou te ensinar um pãozinho de aveia. Então você vai precisar de dois ovos. Você vai precisar de duas colheres de sopa, pode ser de iogurte ou de requeijão. No meu caso eu vou colocar aqui requeijão. E aí você simplesmente, você vai mexer isso. Então depois de tudo bem incorporado, você vai precisar de duas colheres de sopa de farela ou de aveia. Você vai precisar de uma colher de sopa de farinha de linhaça. Eu vou colocar um pouquinho de fibra de coco também que eu tenho aqui. Você vai precisar de um pouquinho de orégano, uma pitadinha de sal. E aí você simplesmente vai mexer de novo. Essa é a massa do pãozinho de aveia. E aí vamos reservar um pouquinho. Você vai precisar de uma vasilha. Eu vou untar com um pouquinho de óleo de coco aqui. Vasilha untada. Porque depois você vai dispor a massa no refratário. E aí você vai colocar por cima. Um pouquinho, pode ser parmesão. Eu aqui vou colocar um queijo curado mesmo que eu tenho. Beleza. E eu vou colocar também aqui por cima um pouquinho de semente de gergelim. Mas isso fica a critério, tá bom? Eu vou colocar porque eu gosto de um croquisão. Beleza. Agora você vai pegar isso aqui e vai levar para um forno a 20 a 25 minutos. Vou mostrar para você como é que ficou. E olha só, meus amores. O pãozinho de frigideira eu acabei de tirar ali do forno. Olha como é que ficou. Ficou legal demais, hein? Deixa eu desenformar o aqui. Ai, gente. Está muito perfumado. Viu esse pãozinho? Aí. O que a gente faz? A gente vira, né, meus amores? Vamos ver se vai dar certo. Não soltou. Espera aí. O que é que eu vou fazer?